Olha, o resultado é esse, gente. Maravilhoso! Fica um cabelo espetacular, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas fica um brilho, ó, um brilho maravilhoso. Olha isso, gente. Olha isso, ó, ó. Maravilhoso, tá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem está chegando agora, meu nome é Caliandra Dutra, estou no meu quinto ano de medicina e sou apaixonada pelo mundo dos cabelos. Em especial, hoje, eu vou ensinar para vocês uma receitinha que vai ajudar a baixar o volume, reduzir o frizz, trazer muita maciez e hidratação para o seu cabelo. Então, a receitinha de hoje é um alisamento caseiro, que vai trazer muito brilho, hidratação e nutrição para o seu fio. E lembrando, esse alisamento serve para todos os tipos de cabelo. Então, se você é cacheada, quimicamente tratado, loira, pode fazer sem medo, tá bom? E o principal ingrediente de hoje é o arroz, tá? O arroz vai ajudar a alinhar o fio, trazendo nutrientes que, ao mesmo tempo, gente, que ele vai alisar, ele vai hidratar, nutrir e deixar aquele cabelo espetacular. Mas, é claro, né? Vamos associar a outros ingredientes que, juntos, gente, eles, sabe, potencializam a ação e vão trazer um resultado muito benéfico para o seu fio. Bom, como eu sempre falo aqui, gente, eu estudo muito sobre os ingredientes que eu trago para vocês. E o arroz, ele é um ingrediente rico em vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidantes. É um ingrediente, gente, muito usado pelos asiáticos, né? Tanto no consumo, na culinária, quanto nos rituais de beleza, né? Então, um simples ingrediente que você tem aí na sua casa, pode ajudar o seu cabelo a crescer, a ficar mais selado, brilhoso, bonito e hidratado. Ele é tudo de bom, gente. Pode apostar no arroz, na água de arroz, porque os benefícios são maravilhosos. Então, se você gostou do tema dessa receitinha, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar todas as notificações e receber todos os vídeos que eu postar. Também, deixe o seu like e já comenta lá embaixo que eu estou de olho nos comentários, tá bom? E olha, compartilha esse vídeo com uma amiga que está precisando de um help no cabelo. Essa receitinha de hoje, além de alinhar o fio, vai trazer um fôlego de vida para o seu cabelo, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo para o passo a passo dessa receitinha, porque está imperdível. Vem! Bom, e agora no passo a passo da receita, a primeira coisa que vamos fazer é transformar o arroz cru em farinha de arroz. Isso mesmo. E para realizar isso, basta você pegar um pouco de arroz, bater bem no liquidificador. Pode bater bem, tá? Bate, 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 bate. Depois que você bater, até ele ficar numa consistência de farinha, você vai peneirar de duas a três vezes. E assim, vai ficar só a farinha de arroz. Ou você também pode comprar pronta no supermercado, tá? Hoje em dia, em todo supermercado tem farinha de arroz e é bem fácil o acesso, tá? Mas se você não tiver a farinha de arroz e preferir fazer a farinha de arroz em casa, você pode fazer dessa maneira que eu te ensinei. Gente, a farinha de arroz é maravilhosa para o cabelo. Porque além de fortalecer, ela suaviza. Sabe aqueles cabelinhos aqui da frente que ficam mais arrepiados? Ou aquele frizz incontrolável? Isso mesmo, gente. A farinha de arroz ajuda a suavizar esse aspecto mais endurecido do fio. Então, pode apostar na farinha de arroz porque ela é tudo de bom para o cabelo. E o nosso segundo ingrediente é a aveia em pó. Bom, pessoal, você pode comprar aveia em pó no supermercado, mas se você não tiver e só tiver em grão na sua casa, você pode bater ela no liquidificador e não precisa coar, tá? Porque ela já bate e já fica uma farinha. É maravilhoso para o cabelo. A aveia possui inúmeras substâncias que são essenciais para o fio e vai ajudar no crescimento, combater as pontas duplas e trazer uma hidratação potencializada 100 vezes mais. Agora, vamos pegar 250 ml de leite e colocar em uma panela junto com 2 colheres de farinha de arroz. Logo em seguida, vou adicionar 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Vou ligar o fogo em temperatura baixa e ficar mexendo, gente, até ficar numa consistência de creme, igualzinho eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Vai ficar nessa consistência de um mingauzinho de um creme, tá bom? Depois que chegar nessa consistência de creme, eu vou esperar esfriar um pouco e aí sim vou adicionar uma colher de chá de glicerina. Também vou adicionar meia colher de óleo de argã ou óleo de coco. E agora eu vou adicionar de 8 a 10 gotinhas de óleo essencial. Mas, gente, esse passo é opcional, tá? Eu adicionei porque eu gosto bastante e eu acho que dá um cheiro maravilhoso. Agora é só mexer bem e a nossa receitinha está prontinha, tá? Mexa, mexa, mexa e está prontinha. E uma dica, gente, se você quiser, você pode adicionar 2 colheres de uma máscara capilar de sua preferência, que vai deixar o creme mais emoliente e vai deixar também maravilhoso. Mas é um passo opcional também. Se você quiser, você pode usar a receitinha pura ou você pode adicionar 2 colheres de máscara de hidratação de sua preferência. Bom, gente, hoje eu vou usar essa receitinha sem creme de hidratação. O mais natural possível. Mas aí fica da sua opção, tá? Agora vamos para a aplicação dessa receitinha maravilhosa. Na aplicação, eu vou lavar o meu cabelo somente com shampoo. De preferência, gente, eu gosto de usar shampoo sem sulfato, tá bom? Depois disso, eu pego e retiro todo o excesso de água do cabelo com uma toalha. Deixo ele quase seco. Aí sim, venho aplicando a receitinha em todo o cabelo, tá? Pode aplicar bem. Tira esse tempo para cuidar do seu cabelo. Vá massageando, gente, mexinha por mexinha, sabe? Eu sempre gosto de falar, este momento você tem que tirar para você. Vai massageando mexinha por mexinha. Depois eu vou deixar agir de 40 minutos a 1 hora, tá? Depois desse tempo de ação, aí eu vou enxaguar o meu cabelo com bastante água, retirando toda a receitinha. Passo uma mãozinha de condicionador e aí você pode finalizar como de costume. Bom, gente, viram como essa receitinha é super fácil de fazer com ingredientes que você tem aí na sua casa? Olha, o resultado é esse, gente. Maravilhoso. Fica um cabelo espetacular. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas fica um brilho. Ó, um brilho. Maravilhoso, tá? Fica um cabelo hidratado, sem frizz. Cara, é espetacular, gente. Olha isso. Opa, não posso bater aqui no microfone. Mas fica maravilhoso, tá? Então, só você fazendo para você saber como essa receita é maravilhosa. Olha, gente, eu estou encantada, tá? Encantada com o resultado. Então, essa receitinha, gente, eu recomendo usar uma vez por semana. E para quem está no cronograma capilar, ela se encaixa na etapa de hidratação. Pode usar, abusar sem medo, porque essa receitinha é espetacular. Bom, gente, agora eu tenho uma novidade para vocês. Muitas pessoas me pedem cronograma capilar individualizado, tanto lá no Instagram, aqui nos comentários ou por e-mail. E pensando nisso, eu formulei um e-book que serve para todos os tipos de cabelo. Gente, esse e-book foi formulado com muito estudo e muita dedicação. Então, você pode se inscrever. Eu vou deixar o link aqui abaixo, no box de informação. Lá você pode se inscrever e conferir esse e-book em primeira mão, tá? Lá você vai encontrar como lavar o cabelo de verdade, né? Lavar o cabelo da maneira correta. Vai falar sobre a alimentação, cada passo do cronograma. Lá você vai se encaixar. Lá você vai encontrar uma maneira de restaurar o seu fio e de trazer crescimento e deixar o seu cabelo muito mais saudável. E assim, para conferir tudo o que eu falei para vocês, é só clicar no link que eu vou deixar aqui no box de informação, tá? Lá tem todas as informações que você precisa saber. E se caso tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar de olho também. E voltando na receitinha de hoje, ela é maravilhosa. Não deixem de fazer porque o seu cabelo vai te agradecer. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Se você é nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também acompanhar a gente lá no Instagram, arroba gostando da vida, tá bom? Um grande beijo no fundo do coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!